Oi, 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 galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero e desejo que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês, com os familiares de vocês que estejam todos repletos de muita saúde e muita graça do Senhor. E pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Cida, aqui do ateliê Cida Crochê. E hoje tô trazendo pra vocês, minha gente, uma lindeza, tá? Que é aquele tapete natalino maravilhoso que eu mostrei pra vocês no vlog anterior, bem anterior mesmo, tá gente? Já faz alguns dias que eu soltei esse vlogzinho aí que foi de dois centrinhos de mesa, tá? Então agora eu vou trazer pra vocês o vlogzinho do tapete. Então pra vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, gostam desse tipo de vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação em todas pra que vocês não percam nada, tá? E já vou começar mostrando pra vocês o tapete, tá? Eu vou tá aqui pesando ele pra que vocês possam tá vendo o quanto que eu gastei de material pra fazer essa lindeza, gente. Gente, olha só, 387 gramas. É isso mesmo, minha gente! Gente, por que ele ficou nesse peso? Porque eu usei fio 8, gente. Não usei fio 8 nele todo, tá? Mas usei fio 8. Então, olha só. Que lindeza, gente! Eu não sei quanto que eu usei de material em cada parte, tá? Eu pesei pra vocês o peso total dele. Porém, eu não sei quanto que eu usei de branco, quanto que eu usei de vermelho, quanto que eu usei de verde, tá? Não fiz por nenhuma videoaula, tá, gente? Essa base aqui, ela já estava pronta. Então, eu só dei continuidade aqui. E ficou essa lindeza, gente. Olha só, coisa linda! Coloquei esse bico aqui, tá? Esse bico é lá do canal da Cláudia Cardoso. Eu não sei como que é o nome desse bico, gente. Mas eu vou deixar aqui o link da videoaula dela, tá bom? Então, gente. Esse tapete, ele ficou medindo... 70 por 47. 70 de comprimento por 47 de largura, tá? E ficou essa coisa linda, gente. Então, aqui eu usei o fio 8, tá? Isso aqui é um Apolo. Fio 8. Aqui eu não sei, gente, que marca é essa do vermelho. Mas é fio 6. E o branco também é fio 6, tá? E fiz esse biquinho aqui de acabamento que ficou uma graça. Que é lá do canal da Cláudia Cardoso. E eu vou deixar aqui o link pra vocês da videoaula desse bico, tá bom, minha gente? Então, gente. Aqui são os dois centrinhos que eu mostrei pra vocês, tá? No vlog anterior, tá? Eu não sei quando foi que eu soltei esse vlog, mas já está aqui. Eu vou deixar o link pra que vocês também possam estar indo lá conferir, tá? Que eu fiz dois centrinhos. O maior... Esse é o maior, tá? Esse ficou com 46 centímetros de diâmetro. Então, dá pra ser um centrinho de mesa. Dá pra ser um paninho pra colocar em cima do fogão, tá? Então, fica muito lindo. E esse daqui é o menor, minha gente. Tá amassado porque estava dobrado. Esse daqui, ele ficou medindo 42 centímetros, tá? 42 centímetros de diâmetro. E, gente, deixa eu pesar aqui pra vocês, que eu não lembro se eu pesei eles pra vocês. Eu acho que não. Mas, vou pesar aqui cada um. Lembrando que esse verde, eu utilizei o fio 8, tá? O menor, 172 gramas, tá? Esse é o menor. E agora, vamos ver o maior. 213 gramas. Então, bem pouquinho, né, gente? Os dois dá 384 gramas. Quase o peso do tapete. Então, o bom, minha gente, dessas peças aqui, é que vocês podem estar utilizando sobrinhas, tá? Que foi o que eu fiz aqui nessas peças. Eu utilizei sobrinhas, tanto do vermelho, como do branco, do verde, tá? Eu utilizei sobrinhas. E ficou essa coisa linda. Sobrinhas assim, né, minha gente? São tudo, todas as sobras que a gente fala que são sobras, são dinheiro parado, né? Porque a gente paga pelo cone. Então, pra mim, eu não considero muito como sobrinhas, tá? Eu considero como barbante. Porque eu paguei por eles. Sem contar, né, minha gente, que o barbante está o olho da cara. Pelo menos aqui na minha região, tá bem caro. E, gente, eu vou falar pra vocês o valor que eu vendo cada uma dessas peças, tá? O kit completo fica por R$95, a vista R$90, e se for no cartão, R$95, tá? Cada peça dessa. O tapete, minha gente, eu vendo ele por R$35, lembrando que é um valor meu, tá? Então, assim, não é obrigado vocês venderem pelo mesmo valor que eu vendo. Eu só tô falando pra vocês o valor porque eu gosto de assistir vlog que as pessoas falam com os valores que elas vendem. Porque é como uma sugestão pra gente também. E, às vezes, a gente fica sem ter mais ou menos uma base. Principalmente os novatos que estão começando agora no crochê. Ficam sem ter uma base de quanto cobrar por aquela peça, tá? Lembrando que eu cobro de acordo com o valor da minha região, com o valor da minha realidade também, tá bom, gente? Então, é isso. Esse tapete eu tô cobrando R$35, o valor à vista, tá? O centrinho maior, R$32, e o menor, R$28, tá? Então, o total dá R$95, mas aí R$95 eu consigo fazer um desconto. Se for à vista, fica por R$90, e no cartão fica o mesmo valor, R$95. Então, minha gente, era isso que eu queria trazer hoje pra vocês, tá? Desconsiderem aí o barulho, tá? Era isso que eu queria trazer hoje pra vocês, tá? Em breve eu vou estar trazendo novos vlogs de lindezas, porque eu estou com bastante coisas lindas aqui pra estar gravando pra vocês, mas me falta tempo. Então, gente, desconsiderem aí o barulho final, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus.